Essa é uma forma de divulgação, mas primeiro, o que fazer primeiro? Registrar, gravar, divulgar, fazer contatos. Primeiro, faça a música que alguém vai ouvir e vai se interessar por ela. Aí depois divulgue. Você vai ter que fazer contatos e divulgar a sua música. Vai lá nas redes sociais, vai no seu Instagram, vai no seu status do WhatsApp, vai no TikTok, canta um pedaço da sua música lá, chama os seus amigos, canta junto, bota no TikTok lá, que daqui a um dia tem um monte de gente cantando a sua música e fazendo vídeos da sua música. Essa é uma forma de divulgação, mas primeiro, faça uma música boa. Música boa, contato e divulgação.